Vamos colocar a responsabilidade em quem tem responsabilidade. São aqui os ofícios que foram encaminhados ao Ministério da Saúde, ofertando vacinas. Primeiro, em 30 de julho de 2020. Ofertamos nessa oportunidade, veja bem, 60 milhões de doses de vacinas prontas para entrega ainda em 2020. E 100 milhões para serem entregas em 2021. Tivemos resposta. Fizemos novos ofícios no mesmo teor, em agosto, em outubro, em dezembro. Não tivemos resposta. A resposta saiu com a assinatura do contrato no dia 7 de janeiro. Um mês e pouco atrás foi quando nós assinamos o contrato com o Ministério. Só à guisa de lembrar, o Ministério firmou dois contratos anteriores no ano passado. Um com a AstraZeneca, Fiocruz, e outro com a iniciativa COVAX. Pagou o adentrado para os dois contratos. E até esse momento não recebeu uma única dose de vacinas desses dois contratos. Então existe aqui uma falta de planejamento? Sim. Não só a falta de planejamento. Existe um descompromisso. Porque em julho estavam ofertadas as vacinas. Estavam ofertadas as vacinas. 60 milhões ainda em 2020. E nós não tivemos. 100 milhões a partir de janeiro. Que agora, apenas agora, foi concretizado o contrato. Então isso demonstra, eu acho que claramente, quem tem planejamento, quem olha para a saúde da população e quem não olha. Eu acho que estão aí os documentos, estão aí os fatos. E acho que, em definitivo, o nosso Ministério tem que assumir a sua responsabilidade. E não apresentar cronogramas irreais de vacinação. Foi apresentado que o Brasil terá, esse ano, mais de 400 milhões de doses de vacina. Que vacinas? Vacinas que não existem, que estão no papel ainda. Então precisa ter muito mais responsabilidade do que isso. e jogar os números reais e não a ficção. Nós precisamos olhar a realidade e não o que nós imaginamos que possa ser a realidade. Obrigado, governador. E aí E aí Obrigado.